A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a terceira fase da Operação Pavo Real, em continuidade aos trabalhos investigativos visando a descapitalização patrimonial de organização criminosa dedicada à prática do crime de tráfico internacional de drogas. As investigações foram iniciadas em fevereiro de 2019 pela Polícia Federal a partir dos levantamentos realizados e constatação da existência de uma organização criminosa voltada para a ocultação do patrimônio obtido com o tráfico internacional de drogas composta em grande parte pelos familiares do investigado preso no interior da Penitenciária de Segurança Máxima em Porto Velho. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e o sequestro de 16 veículos, além de 66 imóveis que pertenciam à organização criminosa. Esses mandados de busca aconteceram nos estados de Rondônia, Mato Grosso do Sul, Bahia, Santa Catarina e Distrito Federal e foram emitidos pela terceira vara da Justiça Federal de Porto Velho. Vários carros de luxo foram apreendidos pela Polícia Federal. Nesta nova fase das investigações, a partir da análise dos dados, foram identificados 58 veículos e 73 imóveis de luxo de elevado valor, avaliados em mais de 80 milhões de reais, sendo que parte desses bens já haviam sido vendidos a terceiros de boa fé. O nome da operação faz referência ao codinome pelo qual é chamado ou investigado, sendo mundialmente conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico internacional de drogas e armas, tendo permanecido preso no Paraguai durante vários anos até ser expulso para o Brasil em 2017, quando passou a cumprir sua pena em estabelecimentos prisionais federais.